Eu abri meu mar pra você mergulhar Eu abri meu céu pra você fazer de seu abrigo Pra ficar aqui comigo, não me deixar passar Me fiz metade pra poder te completar Senti saudade de poder te observar E vi verdade só, me deixei levar Pela dança que te alcança E te traz pra cá Pela dança que me alcança e te leva Me fiz metade pra poder te completar Senti saudade de poder te observar E vi verdade só, me deixei levar Pela dança que te alcança e te traz pra cá Pela dança que me alcança e me leva